Já está fazendo mais de um ano que eu deixei o meu ser tão querido Hoje vivo na grande cidade, quanta saudade eu tenho sofrido Aqui é tudo tão diferente, do lugar aonde fui nascido Mesmo no meio de tanta gente, a gente sente que é esquecido Quando eu pego a minha viola, a saudade invade meu ser Ao lembrar de tudo que ficou, que talvez eu nunca mais vou ver As meninas que me queriam, meus amigos não posso esquecer Se eu pudesse deixaria tudo e voltava pra terra que me deu nascer Mas eu sei que isso é impossível, e também não adianta chorar Eu estou longe da minha terra, para lá eu não posso voltar Mas eu mando neste meu pé, um recado pra quem vive lá Que este filho alzente não esqueceu tudo que recebeu daquele lugar